Olá, boa tarde. Você acompanha agora as últimas notícias do governo federal nesta segunda-feira, 29 de fevereiro. A presidenta Dilma Rousseff esteve no Chile em visita oficial. No sábado, a presidenta falou aos jornalistas sobre as ações do Brasil para a recuperação da economia. Nós temos de estabilizar a situação fiscal. É fundamental que as pessoas percebam que não existe o fim em si em equilibrar o orçamento do Estado brasileiro. Não é um fim em si. Você faz isso porque é essencial para que se crie um ambiente favorável ao investimento, um ambiente extremamente favorável que esteja com inflação controlada e que permita que haja um horizonte de expectativas positivas. Além disso, o Brasil precisa de se unir. O Brasil não pode, sistematicamente, se mostrar desunido. Todas as pessoas pessimistas ou todas as pessoas, eu não digo porque eu acho que o povo brasileiro é um otimista, uma parte, grupos muito pessimistas, que só olham a parte mais vazia do copo. E isso nós não podemos permitir, porque também é necessário ter boas expectativas. Será lançada hoje na Antártica a pedra fundamental da obra de reconstrução da Estação de Pesquisas Comandante Ferraz. A estação é reconhecida internacionalmente por sua substancial contribuição científica na Antártica. Há quatro anos, um grave acidente destruiu a edificação principal. As obras de reconstrução começaram em dezembro passado, quando uma empresa chinesa venceu a licitação. E a previsão é de que seja concluída em 2018. A nova estação deve comportar 64 pessoas numa área de 4.500 metros quadrados. O novo projeto também prevê 17 laboratórios, sala de estar, área de saúde, biblioteca e outros departamentos, Estudo com Tecnologia de Ponta. Estão abertas as inscrições para o concurso de aplicativos para o combate à corrupção. A iniciativa do Ministério da Justiça é voltada para programadores e designers, entre outros profissionais. A iniciativa faz parte da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro, que deve ser executada durante este ano. A ideia do concurso para o desenvolvimento de aplicativos de combate à corrupção é criar mecanismos que facilitem a compreensão, por parte dos cidadãos, dos dados relativos às políticas públicas e a fiscalização dessas ações. Podem participar equipes formadas por até cinco integrantes, sendo que pelo menos um integrante deve ser mulher. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de abril na página do Ministério da Justiça na internet. Os três primeiros colocados vão receber prêmios de 10 mil reais, sendo que o primeiro colocado vai receber mais 30 mil reais para desenvolver o aplicativo. 175 parques eólicos deverão ser abertos em 2016. Juntos, eles devem gerar cerca de 50 mil novos postos de trabalho. A expectativa é de um investimento de 20 bilhões de reais na construção de novos parques, que irão gerar mais de 3 gigawatts de energia no país. Voltamos logo mais às quatro da tarde com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais twitter.com.br, tvnbr, facebook.com.br, tvnbr. Continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal.